Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Donnart. Um pesquisador silencioso, ele é o historiador em quadrinhos. Salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast de quadrinhos e história. No episódio de hoje, pessoal, eu escolhi um quadrinho aqui sensacional, certo? Tem um filé mignon aqui de quadrinhos, maravilhoso, um dos meus quadrinhos preferidos. Se não, o meu preferido, gente. Olha, se perguntarem pra mim, pô, tem algum quadrinho que você gosta mais do que Black Sad? Eu fico pensando muito até achar e talvez eu nem ache. Black Sad, pessoal, então é um quadrinho europeu. Olha aí, um quadrinho europeu sensacional, sensacional mesmo. Dos espanhóis Dias Canales e Guarnido. Juan Dias Canales e Juanjo Guarnido. O Dias Canales, ele tá aí no roteiro, um roteiro absurdamente sensacional. E a arte, nossa, mas tão sensacional quanto, né? A arte que eu digo, a arte, cor, a arte final, todo esse trabalho aí é do Juanjo. E a arte dele é absurdamente incrível, gente. Ele trabalha inteiramente em aquarela, né? Uma arte toda aquarelada. E é muito bom, assim, esse quadrinho é sensacional. Tá, vamos lá. Antes que eu me existe demais aqui sobre o quadrinho, vamos lá fazer uma rápida ficha técnica dele. Ele saiu em 2017, certo? O primeiro volume, que é Algum Lugar em Meio às Sombras, né? Black Sad, o subtítulo, Algum Lugar em Meio às Sombras. Originalmente, pessoal, esse quadrinho saiu no ano 2000, né? É um quadrinho europeu, né? Apesar dos artistas serem espanhóis, certo? O quadrinho é de publicação francesa, né? Então, acho que isso acontece bastante, né? Apesar de alguns quadrinistas serem de outras nacionalidades, as publicações na França são bastante fortes, né? E outra coisa, pessoal, esse quadrinho aqui, ó. Essa história, primeiro, ela é, entre aspas, mais inocente do que as outras, né? Ela introduz o universo, introduz o personagem, introduz a pegada que o personagem tem em relação a tudo que cerca ele, né? E, então, ele é mais introdutório. Então, nos outros volumes, que eu pretendo comentar em outros podcasts, né? Eles trabalham com questões históricas, com outras questões um pouco mais tensas, assim, que até abrem precedente aí pra pesquisadores da nona arte, né? Ou historiadores, né? Como eu, como outros colegas, fazem análises mais profundas e interessantes a respeito, né? Nesse caso aqui, a gente vai se atentar mais à arte, mais ao roteiro. E vai ser um pouco mais complicado de fazer alguma conexão e alguma análise histórica, né? Mas, mesmo assim, isso não chega nem perto de tornar o quadrinho menos... Essa edição, pelo menos o volume, o menos valorosa do que as outras. Nossa, mas não mesmo. No Brasil, ele saiu em 2017 pela SESI SP Editor. Ele tá fazendo um ótimo trabalho com esse quadrinho, gente, porque ele tá sensacional, né? Ele é um formato maior do que o formato americano que a gente conhece, né? Ele tem 21,5cm por 29cm. É um quadrinho bem grande, assim. Ele até, aqui em casa, por exemplo, ele não tá nem na estante. Ele tá deitadinho, né? E tem outros livros em cima, assim, porque ele não fica muito certinho na estante. Mas não se prenda por causa disso. O volume 4 lançou faz pouco tempo, então tem 4 volumes. Se eu não me engano, ele vai até o 5. E ele tá em ato aí, né? Ele tá finalizado. Mas ele tava... Ele tá finalizado mais ou menos, né? Tá naquele ato tradicional de quadrinhos europeus, né? As histórias são fechadas, mas elas podem continuar, né? E... Bom, vamos lá. A história circula aí em volta do John Blacksad, que é um gato preto, né? Lembrando que os personagens são todos antropomorfizados, né? É o estilo de Mouse e outros quadrinhos. Então, são animais com formas... São animais humanoides, né? Eles andam em duas patas, né? São bípedes. Eles agem de acordo com... A anatomia deles é, apesar de ser animalesca, ela é próxima dos humanos, né? Que tem dois braços, duas pernas, uma cabeça. E por aí vai, né? Então, é bem parecido com o Mouse, só que... A arte é violentamente superior, assim, né? Não que Mouse a arte seja ruim, a arte é condizente com a proposta. Mas esse aqui é uma coisa de louco, gente. E aí... A história circula em volta do John Blacksad, que é um gato preto. Um detetive, né? Um investigador particular, né? E a história se passa em toda na década de 50, né? Um cenário fictício da década de 50. E ele é muito influenciado pelos filmes noir, né? Aqueles filmes de detetive, de perseguição policial e tudo mais, né? Que a gente vê que envolve também muito gangster, muita violência urbana e entre outras coisas, né? Não é só a história que é boa, mas é a forma como a narrativa é contada, a narrativa gráfica, né? O roteiro mesmo, né? Porque pra escrever uma história, né? Todo mundo pode escrever uma história boa. Mas pra escrever um roteiro bom, né? Às vezes o roteiro é bom e a história é ruim. Então, nesse caso, os dois são bons, né? O roteiro e a história. Isso é impressionante, assim. O Dias, ele... Ele te envolve na história de uma maneira Que você, em 46 páginas, o quadrinho é bem curto, muito curto. E aí, infelizmente, o preço vai complicar um pouco. Porque o preço de capa é R$ 49,90. E aí, pra 46 páginas, muita gente pode achar que não vale a pena. Mas é porque a impressão é grande, né? Então, a página é bem grande, a arte é bonita. E assim, gente, ó. Mesmo por esse preço, se vocês esperarem um pouco, aproveitar nesse momento na Amazon Esse e vários outros quadrinhos do Black Sad, tirando o volume 4, estão em promoção. Na data de publicação desse podcast. Então, é o momento certo pra aproveitar. Ele, mesmo sendo mais caro do que o normal, né? Ele é bom. Ele vale a pena. E, na verdade, ele não é caro. É o preço que é merecido. É o preço justo pela qualidade da obra. E aí, a partir desse contexto todo, assim, né? Eu não vou contar mais do que isso. Porque a história é tão curta que se eu contar alguma coisa a mais, eu já revelo ela. Mas, é... É assim, é de você abrir, ficar 10, 15 minutos olhando uma página só e ficar apreciando, gente. Até porque a técnica... Eu imagino, eu queria muito, muito mesmo, muito mesmo. Ver o painel original, os painéis originais dessa... Dessa história, velho. Porque eu queria ter um pra emoldurar e botar na minha casa. Porque é incrível. E aí, tem até, na edição brasileira, né? Do CESSP, tem uma... Não sei se na europeia também tem. Mas tem uma arte em nanquim, na contracapa, também, mega bonita, assim. Que não é colorida, nem nada. Mas, puta, é mega cheia de detalhes, bem bonita. Então, e a partir do quadrinho, né? Desse contexto aí, de década de 50, né? Nesse primeiro não é abordado, mas tem a questão racial no volume 2, né? No volume 2 e 3 também, de certa forma. O volume 3 tem de outra maneira, mas o volume 2 é mais acentuado. Que é a questão racial, porque o John Black Sadio, no primeiro, a gente não pega esse detalhe. Porque não influencia na história. Mas, no segundo, fica claro que o gato preto é uma analogia, né? Uma metáfora. A pele negra, né? Então, ele seria negro, o John Black Sadio. E aí, enfim, o que se passa na década de 50, no contexto estadunidense e tal, a gente já consegue ver bastante, então, que tipo de complicações, ou que tipo de impacto nas outras pessoas uma pessoa negra poderia ter, né? Quando ele vai frequentar a faculdade, quando ele vai visitar a faculdade em busca de um conhecido, nos outros volumes do Black Sadio, ele tem represálias, então... E depois tem a questão da tensão nuclear. Tem várias coisas, assim, que envolvem vários contextos, assim, desse período de Guerra Fria. Então, talvez isso a gente consiga aí, consiga extrair, assim, da história. Talvez, se fizer uma análise um pouco mais aprofundada, consegue tirar esses elementos, né? Mas acho que talvez uma coisa que a gente consegue pegar nesse princípio, nesse primeiro volume, é a questão da espionagem, né? Porque ele é muito investigativo, né? Ele desbrava muito, obviamente, o fato dele ser um gato. Isso faz sentido com o personagem ser um detetive, que o gato é curioso, o gato é astuto, o gato é sorrateiro. Então, combina com a personalidade dele. E isso que é legal também, né? Eu arriscaria dizer aí que o Guarnido, ele se influenciou bastante pelo Will Weissner, né? O Will Weissner, ele tem um... Ele fala bastante disso no livro dele de narrativas gráficas. Sobre como os animais, né? Acho que qualquer um que vai escrever alguma coisa com personagens antropomofizados vai pensar no Will Weissner, talvez, né? Então, ele faz muita questão de utilizar esses animais, assim, né? Pra economizar o espaço ali no quadrinho. E, obviamente, ele já vai construindo a personalidade de alguns personagens. Então, ele economiza muito espaço. O John Blackside é um exemplo, né? Que é um detetive, que é um gato, que é astuto, que é curioso e tudo mais. O chefe de polícia, que é um cachorro, né? Que é um cachorro... Parece até um pastor alemão, que é um cachorro altivo. Confiante, né? Que passa confiança e dentre outras coisas. O inimigo que ele encontra ali em algum momento é um agarto, né? Que é um... É uma espécie de vilão, assim, que usa faca e tal. Que é meio... É um capanga, assim, né? E aí, ele tem todo um aspecto meio, também, de larápio, assim, né? Digamos, né? E aí, o fato dele ser um agarto, uma iguana, assim, né? Faz ele ser meio... Um pouco, também, não confiável. Então, tem vários desses detalhes, assim, que contribuem demais pra história, né? E é difícil comentar esse quadrinho, na verdade, né? Porque ele é muito visual, né? A história é boa, a história é muito cativante, assim, mas a arte, ela te agarra muito mais. Então, eu não tenho muito como explicar além disso. Talvez os outros volumes, quando eu pegar e trazer ele aqui pra gente analisar também, eu consigo trazer um pouco mais de outros pontos, assim, pra colocar. Porque eles envolvem supermacia racial, né? A questão do fascismo. Eles envolvem, também, o conflito nuclear da Guerra Fria, a tensão nuclear, né? Então, eles trabalham mais com essas questões. Esse aqui, ele é mais uma história de investigação no ar mesmo, né? É uma história bem clássica. Mas, assim, ó, eu recomendo demais esse quadrinho. Comprem pelo link da Amazon, ajudem o podcast. E é isso aí, galera. Sem mais comentários a respeito desse excelente quadrinho, se você quer começar nos quadrinhos europeus, esse é uma boa porta de entrada. Assim como o Persepolis, que eu já comentei por aqui, e entre outros quadrinhos que são excelentes. É uma excelente porta de entrada. E aproveitem que tá lançando agora pela CES SP. Talvez ele acabe em algum momento, que é um quadrinho conhecido entre os fãs, apesar de ainda não ter saído tanto, eu acredito, né? Ainda tem disponível volume 1, 2, 3. Então, aproveitem que esse é o momento pra comprar, gente. E comprem pelo nosso link da Amazon. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar arroba UcraniaCast. Acesse o nosso site, assina o nosso feed aí pra receber as notificações dos próximos episódios, o feed do Historiador em Quadrinhos e o feed do UcraniaCast. O site é www.ucraniacast.com.br Ajuda a gente no Apoia-se, né? Se você quer contribuir pro podcast diretamente, vai lá no Apoia-se, que você pode ajudar todo mês aí com uma quantia de pelo menos 2 reais e ajuda demais a gente. Então, não se sinta canhado. Ou então, como eu disse, né? Navegue aí pelo nosso link da Amazon e compre qualquer item pelo link da Amazon que a gente deixa disponível, que é o bit.ly barra Amazon UC que você já vai também ajudar o podcast absurdamente, gente. Então, é isso aí. Agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.